Tony Silva, traz aí o meu cumpadre Tony Silva ao vivo, porque nós vamos falar de uma tentativa, olha só, hein, olha só, nós tivemos, não faz muito tempo, não é uma tentativa de invasão não, nós tivemos uma invasão mesmo. Tony, só pra, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, e, meu amigo, teve aquela invasão, o João não lembra também, no hospital da Zona Norte, que um homem tinha sido baleado num confronto entre facções, foi internado lá, os rivais invadiram e balearam o homem dentro do hospital, foi esse mesmo hospital do Buenos Aires? Ou foi outro? É, outro caso, viu? É outro caso, acho que foi aquele Mariano Castelo Branco. Isso, o outro foi no Mariano Castelo Branco. Mariano Castelo Branco, mas o caso é mais ou menos esse, né? Quer dizer, no Mariano houve a invasão, nesse é a tentativa, né? Este foi no Buenos Aires. Exatamente, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Este caso ocorreu na noite do sábado, na Zona Norte de Teresina, quando um homem teria sido vítima de vários disparos de arma de fogo, ou seja, no veículo, pelo menos 13 perfurações. Agora, ele foi alvejado, teria sido levado à unidade hospitalar, Douglas, só que a gente conversou com o comandante do Rony, que era o oficial de dia, e ele compareceu à ocorrência e ele falou que lá não houve, não é bem assim como está sendo noticiado. Essas ameaças, elas foram feitas apenas através de redes sociais, mas, ou seja, os possíveis invasores não teriam comparecido fisicamente à unidade hospitalar. A gente tem detalhes em uma reportagem que vamos acompanhar agora, Douglas. Um homem de 26 anos de idade, identificado pelas iniciais GVP da S, foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de homicídio. Onde um indivíduo foi alvejado, foram mais de 10 disparos nesse indivíduo. Diga-se de passagem, esse indivíduo é um indivíduo que já tem várias passagens por tráfico, por outros crimes. É um indivíduo aí, segundo o pessoal fala, dizem que ele é faccionado. A polícia militar se fez presente, não só no local onde ele foi alvejado, como também no hospital onde ele foi atendido. E o que aconteceu lá foi algumas ameaças através de rede social, mas nós já estávamos presentes lá. O homem baleado foi trazido para esta unidade hospitalar. E após dar entrada, houve uma tentativa de invasão ao estabelecimento de saúde, havendo a necessidade de reforçar o policiamento no local. Não aconteceu nada de invasão, nem tentativa de invasão, até porque nós da polícia militar estávamos presente lá, levando segurança não só ao cidadão, mas também àqueles trabalhadores que trabalham nessas unidades de saúde. No carro, foram encontradas pelo menos 13 marcas de disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela polícia civil, e a principal linha de investigação seria a disputa pelo tráfico de entorpecentes. Está aí, Douglas. Este caso, como explicou aí o comandante do batalhão de rondas de naturezas ostensivas, o Rony, é o tenente-coronel Aldivan Nunes. Ele estava de serviço no dia, e ele mesmo compareceu, assim que as informações começaram a circular nas redes sociais, de que este homem estaria internado lá no hospital do Buenos Aires, e de que haveria uma invasão na tentativa de terminar de executá-lo. As guarnições fizeram deslocamento rapidamente, dando aquele suporte e reforçando o policiamento, porque lá já há um policiamento que cumpre plantão de outurnamente, em todas as unidades hospitalares, e lá não seria diferente. Inclusive, Douglas, no momento em que nossa equipe esteve hoje, lá no hospital do Buenos Aires, a gente presenciou uma guarnição do batalhão Rony, passando em frente à unidade hospitalar, e havia uma outra do nono batalhão, que é o responsável pela área, também nas proximidades. Esta outra, pelo visto, estava em BP, estava lá em um ponto estratégico, nas proximidades do batalhão, além do policiamento que já existe lá no local, na unidade. O Sindicato dos Médicos do Piauí emitiu uma nota sobre o caso, mas, como já dissemos, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Piauí. Douglas. Essa questão de tentativa de invasão ao hospital, isso acontece, felizmente não é algo que ocorra com frequência, mas isso é... Olha, quando alguém tenta invadir uma delegacia, quando alguém tenta resgatar um detento de um presídio, quando alguém tenta invadir um hospital, quando alguém tenta invadir uma escola, é algo muito simbólico, negativamente, claro, porque você está desafiando o poder constituído, o poder público. O Estado, né? O Estado. Você está desafiando o Estado, porque o Estado é soberano e é quem determina. Você está lá no hospital e aí, de repente, chega um criminoso que tenta invadir para executar alguém. E daí, para executar outros que estão pelo caminho, não demora muito, ou eles não vão pensar duas vezes, entendeu? Mas é algo a se pensar e que mostra, meu compadre, que apesar dos esforços, e são muitos, a segurança pública do Piauí tem trabalho, eu vou dizer isso aqui todas as vezes, e muita gente acha ruim. Mas o que a gente mostra todos os dias aqui, fala por si só. A segurança pública do Piauí é uma das que mais trabalham no Brasil. Proporcionalmente, é uma das que mais trabalham no Brasil. Ainda assim, se verificam ações ousadas, ações desafiadoras, como esta que nós tratamos agora. Sem dúvida. Então, é preciso ter a noção de que não pode parar o trabalho, e o trabalho tem que endurecer. Tem que ser mais duro, porque o crime organizado tem essa capacidade de se regenerar. Tem a capacidade... Paz, eu costumo comparar o crime organizado com o Hamas, sabia? Ali no Oriente Médio, esses grupos fundamentalistas aí que você estava vendo aí, não lembro exatamente qual foi o episódio. É um desses ataques aí que houve, faz um tempo já, um desses ataques aí, acho que foi na França, enfim. Teve o Charlie Bidot, teve... Então, era um caminhão-bomba. Tinha uma câmera que gravava perto do local onde o caminhão explodiu, depois a polícia francesa não conseguiu resgatar as imagens. Acho que foi na França, foi na França. Paz, você sabe qual foi a última imagem registrada do motorista, do caminhão que morreu, obviamente? Onde se aproximando do muro de entrada que dava entrada, o muro portão que dava entrada ao local, ele esboçou um sorriso desse tamanho aqui, antes de se explodir. Você entendeu como é o negócio? É algo inimaginável, né? Não, o cara, sabe, esboçou um sorriso, acho que o maior sorriso da vida dele, ponta a ponta aqui. Então, você tem uma ideia do tamanho da alienação, o tamanho da obediência cega a esse tipo de organização. Aí você vê Hamas, você vê tantos outros aí, o próprio Osama Bin Laden, quando era vivo, Talibã, enfim. E eu costumo dizer que as facções criminosas são mais ou menos, tirando, obviamente, a questão religiosa, porque não pesa, pesa realmente a questão do dinheiro, da droga, do poder, mas, tirando a questão religiosa, o modo desoperante é o mesmo, Tônia. Sim. Esse pessoal que invade um hospital, eles vão pra matar ou morrer. Só não vão explodir o hospital, mas vão pra matar ou morrer. Entendeu? Entra em confronto com a polícia, aí, tal. Nós temos casos aqui de integrantes de facções criminosas que foram presos, brigando dentro do carro da polícia. Foi isso? Sim. Dentro do carro da polícia. Muitos casos. Não. É desse jeito. São dessa forma, né? Então,